A 13ª edição da Mostra Ecofalante de Cinema exibe 122 filmes de 24 países que discutem as questões socioambientais. O evento, que também oferece debates e encontros, é totalmente gratuito e acontece aqui na capital paulista até o dia 14 de agosto. Quando o festival começou, ele começou pequenininho, em 2012, eram três salas de cinema para um público de 4 mil pessoas. No ano passado, a gente teve mais de 150 mil pessoas. Quer dizer, hoje a Mostra Ecofalante é o maior festival gratuito do país. Evidentemente, ele acontece em São Paulo, acontece no interior e em várias capitais do Brasil. Além da gente ter também um programa educacional, que é o Programa Ecofalante Universidades, que faz um trabalho nas universidades, criando mostras, disciplinas, projetos de extensão. Quer dizer, é um projeto muito grande que está crescendo e se expandindo para o Brasil inteiro. A Mostra Ecofalante de Cinema conta com três sessões competitivas. O concurso Curta Ecofalante reúne 25 títulos realizados em cursos e oficinas audiovisuais. A competição latino-americana apresenta 17 títulos produzidos em 10 países da região. O Brasil marca a presença com três filmes. O longa A Transformação de Canuto, de Ariel Coaray Ortega e Ernesto de Carvalho. E os curtas Cama Vazia, de Fábio Rogério e Jean-Claude Bernadet. E o materialismo histórico da flecha contra o relógio, de Carlos Adriano. O volume de produções brasileiras, com esse foco, cresceu tanto que, este ano, uma nova mostra competitiva estreia aqui na Ecofalante, que é a Territórios e Memória. A gente tinha muitos de filmes que a gente não tinha espaço na Mostra Ecofalante. E a gente achava que, então, acreditou que temos um espaço importante desses filmes para ser lançados na Mostra Ecofalante. Foram 27 filmes selecionados esse ano. São 13 longas e 14 curtas, com temas muito variados. Eu diria que, predominantemente, você tem temas urbanos muito fortemente. Questões das ocupações, da desigualdade social, filmes relativos às questões dos povos originários, filmes relativos à mineração, muito fortemente, seja mineração de maneira geral, seja mineração em terras indígenas, a questão do ouro. Então, são filmes que refletem esses problemas socioambientais do Brasil fortemente. Nós temos uma amostra muito bacana do que está acontecendo, porém, não tão bacana assim, porque são problemas que os filmes trazem. Mas alguns também trazem soluções, evidentemente. Um filme sobre você poderia começar na Ilha do Marajó. A primeira vez que viu a Amazônia. O lugar onde a floresta acaba. O filme que eu apresento é um curta-metragem chamado Onde a Floresta Acaba. É um tributo que eu fiz ao meu amigo, Dom Phillips, o jornalista inglês que foi assassinado junto com o Bruno Pereira, no Vale do Javari, em 2022. São dois anos da morte dele. Ele foi morto na semana que minha segunda filha estava nascendo. Foi uma experiência muito difícil para mim, de vida e de luto e de indignação com o que acontecia. Então, a minha reação foi ir para a Ilha de Edição, na minha casa, pegar meu material de arquivo com ele. Imagens de Super 8, das nossas viagens. A primeira vez que ele foi à Amazônia foi comigo. A gente fez alguns filmes cômicos em Super 8, filmes de amigos, de viagem. Com essas imagens eu elaborei um luto. Então, o filme é um ensaio, é narrado em primeira pessoa. Que é como se fosse uma carta. Eu converso com ele sobre o que a gente viveu e o que aconteceu com ele. Um filme que foi muito doloroso fazer, mas para mim foi uma espécie de cura. Eu acho que quem assiste também tem um pouco essa impressão. E ele está aqui num festival com essa temática ambiental. Lembra que para além do cinema, o Dom é hoje uma causa. Então, eu acho importante esse acontecimento e o filme estar aqui sendo exibido. Aqui é o Vale dos Maus Espíritos. Vale do Anhangabaú, centro da cidade de São Paulo. O filme se chama Anhangabaú. É um filme sobre as construções simbólicas de uma cidade em disputa. É um filme sobre disputa de território. A pesquisa do filme começou em 2014, quando eu participei de uma série de coletivos artísticos que ocuparam um prédio de 14 andares no Vale do Anhangabaú, aqui no centro de São Paulo. E desde então a gente fez filmes, a gente fez um curta sobre isso. Passou um tempo, a gente voltou a filmar essa ocupação, porque ela sofria algumas questões de reintegração de posse. Eu já não vivia mais lá, mas era amigo de muitas pessoas que estavam no prédio. O filme tanto traz a questão da ocupação do Vitor Meia 3, como também traz a questão do teatro oficina e a disputa que eles têm ali no terreno, em volta do teatro. E também a gente traz um pouco da questão Guarani-Umbuiá, aqui no centro de São Paulo e na cidade de São Paulo. E a gente acredita muito que isso faz muito sentido, não que o filme em si irá transformar a nossa sociedade, mas vai trazer uma possibilidade de abrir o leque de olhares perante as coisas que estão acontecendo nos dias de hoje. Não só em questões ambientais, mas de urbanidade, de que tipo de cidade a gente quer aqui para a cidade de São Paulo, por exemplo, que carece de espaços verdes, por exemplo. O Bixiga é o chão que conta a minha história. É um quilombo urbano. É a resistência. O Bixiga é Nosso é um filme que trata de movimentos populares articulados no território do Bixiga. A gente tem um lugar onde era o quilombo Saracura, que é um vale, uma descida, uma região de configuração de grota, como é o termo técnico. E nesse lugar os escravos se escondiam e nesse lugar existiu o quilombo Saracura. Saracura é o nome do rio que passa ali. E a escola de samba Vai Vai, a quadra dela era bem em cima desse aterro. Já tem registro de mais de 30 mil itens descobertos, duas edificações de grande porte. E tudo isso é onde está sendo escavada a próxima estação do metrô da linha 6. O outro, por exemplo, é o Parque do Rio Bixiga, que o Teatro Oficina luta há mais de 40 anos para que aquele terreno que hoje é um estacionamento, que tem um rio que passa ali por baixo, que é o rio Bixiga, que aquele território que também tem toda essa história e memória, volte a ser um rio. Enfim, todo esse movimento social que começou com o tombamento do bairro, há mais de 20 anos. Então o território do Bixiga é o maior território do estado de São Paulo tombado. e a partir daí todos esses movimentos foram começando, se fortalecendo e hoje o bairro conta com uma rede muito bem articulada que efetivamente consegue, está conseguindo mudar as coisas. São 13 anos de festival. O público está mais sensível a essa causa? O brasileiro está mais sensível à causa socioambiental? Sem dúvida nenhuma. Há pesquisas que dizem hoje que 97% do público brasileiro já reconhecem os efeitos das mudanças ambientais, das mudanças climáticas. Então esse é um tema que está presente. Você tem crise em 40% dos municípios brasileiros, você tem uma questão de estresse hídrico, problemas de recursos hídricos muito fortes. E a amostra vem ao longo desses 13 anos, mostrando todos esses problemas e trazendo conhecimento científico. Não só o conhecimento através do cinema, mas o conhecimento científico que vinha já prevendo todas essas questões. Eu diria assim, que infelizmente, pela resposta dos governos, isso não vai melhorar a curto prazo. Isso vai se agravar. Está aí a situação extrema que está ocorrendo no Brasil, seja de seca na Amazônia, seca de incêndios recordes no Brasil inteiro, na Mata Atlântica, no Pantanal, na Amazônia, e seja através dos eventos extremos de chuvas, como aconteceu no Rio Grande do Sul. Então, é uma questão que está colocada para a sociedade e nós estamos aqui para contribuir, para pensar soluções para o Brasil. Para mim, a ecofalante é muito importante. Muito do que eu sei sobre as questões ambientais contemporâneas, sobre sociedade, sobre povos, eu aprendi aqui assistindo os filmes da amostra. Eu acho que o audiovisual é uma grande ferramenta de comunicação, porque você não trabalha só o conteúdo, você trabalha o conteúdo, a forma, você trabalha a arte, você trabalha a música, você trabalha a emoção, você pega a pessoa em todas as sensibilidades dela. E eu acho que isso é muito importante, porque as pessoas estão um pouco hipnotizadas por esse mundo do consumo. E a gente precisa acordar. E o documentário em si, ele é muito importante. Ele é muito importante para mostrar o que está acontecendo. Eu acho, assim, uma grande ferramenta. Todo mundo gosta. O que precisa é de uma boa distribuição. E festivais como esse ajudam. Trazem público. É muito importante, assim. Você acredita que o cinema muda a realidade? Eu não acredito que ele mude a realidade, mas que ele muda um pouco as pessoas, muda. Isso eu tenho certeza. Agora, ele não tem instrumento para mudar a realidade, porque a realidade se muda com política, com voto, com coisas assim muito objetivas. Agora, que ele muda a mentalidade das pessoas, isso muda. E as pessoas podem mudar a realidade, né? E as pessoas podem mudar a realidade, exatamente. Obrigado, David. Obrigado. 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 Obrigado.